As empresas já foram para a nuvem. Qual é o próximo estágio dessa ida à nuvem? A gente tem dois modelos. Agora é, elas foram e a discussão é como e quando elas aceleram esse momento. O que a gente viu aqui de alguns clientes mencionando é o quanto que a nuvem tem sido o diferencial do cor do negócio deles. Então, não é se eu vou 100%, 40% ou 50%, é que tipo de serviço eu atrelo à agilidade de desenvolvimento, à redução de custo, à globalização que transforma o meu negócio. Então, hoje a grande palavra que a gente fala de migração para a nuvem é transformação do cor do negócio. É isso que aconteceu em função da pandemia, que as empresas, várias delas tiveram que se transformar usando a nuvem como diferencial competitivo. Isso que a gente olha aí para frente, que é uma série de novidades e tecnologias que disponibilizam um diferencial competitivo para essas empresas, para elas se transformarem e serem mais ágiles. A gente costuma dizer que o único diferencial competitivo que você tem como empresa é a agilidade. Porque qualquer coisa pode ser copiada no curto espaço de tempo. Então, hoje a próxima migração para tecnologia ou para a nuvem é a agilidade com que você transforma o seu negócio e leva tudo isso com qualidade e com obsessão para os nossos clientes. A questão segurança, como é que ela está sendo tratada nesse novo estágio da nuvem? Ela vai sendo tratada diariamente. Isso que a gente costuma dizer que é um trabalho a quatro mãos. Isso é feito de forma compartilhada, ou seja, a AWS está todo um portfólio de produtos e serviços para garantir a segurança dos clientes, como questão de ISO, como parceiros que ajudam os clientes nos seus ambientes de segurança. Agora, quando a gente fala que é compartilhado, é porque o cliente faz parte desse modelo de onde ele consegue segurar os dados, onde ele garante que esses dados estão encriptados. Então, por isso que a gente fala, é um trabalho conjunto, onde com certeza a gente tem vários dispositivos, serviços e parceiros que ajudam que o sistema se mantenha extremamente seguro. As empresas brasileiras estão mais maduras para o melhor uso da nuvem ou a redução de custo ainda é o ponto principal? Elas estão mais maduras. Acho que você tem dois tipos de empresas que focam nos seus negócios. Aquela que tem um desafio de custo, então ela entra na jornada para ter todo o diferencial da nuvem como redução de custo, mas aquelas que precisam ou inovar ou se internacionalizar. A gente gosta de usar os exemplos dos nossos unicórnios, que é Nubank, Vtex, Gimpéz, Hotmart, que se globalizaram. Então, as empresas olham dependendo da estratégia delas. A gente viu Guerra falando aqui que a estratégia dele não era ir para a nuvem. É usar a nuvem como diferencial competitivo para ter negócios mais ágeis, para entender melhor o cliente e levar uma oferta melhor para esse cliente. Como que a nuvem vai mudar com o 5G e com o Edge Computing? A nuvem não vai mudar. A nuvem vai aprimorar, a nuvem vai continuar crescendo. A gente garantiu muito investimento aqui no Brasil para suportar toda essa necessidade e o crescimento dos clientes. O que o 5G traz é uma quantidade de dados maior. É um novo momento onde a gente pode pensar novos tipos de negócio, onde você pode falar de um carro autônomo, onde você pode pensar na área de saúde, de fazer uma cirurgia remota, onde você começa a ter dados e análise de dados de forma remota. Então, a evolução da tecnologia como um todo, ela faz com que essa velocidade maior de dados abra um novo mundo. Abra um mundo do que eu falei desse carro, ou abra um mundo de IoT, a partir de você entender o que está acontecendo no momento que você está plantando alguma coisa e melhora a produtividade. Então, é uma sequência de coisas que a partir do momento que você disponibiliza mais infraestrutura, que você disponibiliza, apesar de ter muito dado, você tem que fazer uma análise, você tem que ter um processo de tomada de decisão em cima desse, é por isso que esse corte de tecnologia se complementa de maneira intensa. A AWS vai entrar no mercado 5G no Brasil? A AWS, como sempre, a gente traz serviços que ajudem os clientes a se diferenciar. A gente tem parcerias com o Embratel Claro, a gente tem parcerias com a Oi, a gente tem parcerias com a TIM, onde a gente provê infraestrutura, por exemplo, de rede de internet privada com trabalho conjunto, mas a gente já está, não está como sempre, através dos nossos clientes e através dos nossos parceiros.